Olá, amigos e amigas ouvintes, e vamos com as informações. Açaré. Na noite deste domingo, dia 4, o município de Açaré preparou uma programação especial para celebrar o terceiro Natal da Esperança 2023. A cidade, mais uma vez, recebeu decoração natalina preparada pela Prefeitura Municipal. O prefeito Libório Leite, juntamente com a primeira-dama Cátia Libório, estiveram presentes na solenidade. O gestor municipal desejou a todos os açarenses um Feliz Natal e um próspero Ano Novo. A todas as famílias açarenses, um Feliz Natal, um Natal de harmonia, que a gente possa estar cada vez mais unido. Nesse mundo que vivemos, a gente precisa muito das mãos. E aproveitar o momento e reafirmar a população, o nosso compromisso de trabalhar pelo Açaré. Quero aqui também dizer que dia 17, que irá ter mais um Natal da Esperança, na praça ou da Matriz, a gente vai decidir se será aqui, ou será na praça do Centro Comunitário. Mas nós vamos fazer o Natal em todo o município, Natal dos Tritos, Venezaré, Anatana, Sete Santana, Amaro, Cajazeiras, Vajota e Nacete. E se Deus quiser, nós vamos passar a semana interagindo com a população, interagindo com as crianças, que é quem nos incentiva, quem está no dia a dia. É para elas que nós, pais e mães, sonhamos e realizamos. E aqui eu só tenho um agradecimento. A Deus e ao povo da Açaré. Por tudo isso. Muito obrigado. Entre os pontos decorados e iluminados estão a Praça da Igreja Matriz de Nossa Senhora das Dores, Praça do Mercado Público, a rodoviária e os portais de entrada da cidade. A Prefeitura preparou ainda para este mês de dezembro apresentações musicais, teatrais e atividades lúdicas voltadas ao público infantil e suas famílias. Acompanhe a abertura do terceiro Natal da Esperança 2023, em Açaré. Entre de nós Quem já foi ou ainda é criança Que acredita ou tem esperança Que faz tudo para o mundo melhor T3, 6, 5, 4, 3, 2, 1 Açadaたい Make-O Tchau, tchau. 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 Fique sabendo de tudo com José Lio Leite. Tchau.